Quando te vejo, guria, meu coração imudece Sinto a sensação radiante da lua quando aparece A luz que vem dos teus olhos embriaga o meu olhar Me faz buscar tua mão e sair por aí passear Tua voz, som que fascina, como cantar darabonga Que busco em vários acordes num dedilhar de milonga Tua voz, som que fascina, como cantar darabonga Que busco em vários acordes num dedilhar de milonga O mundo é do teu tamanho quando o caminho ao teu lado Satisfazes plenamente meus sonhos de namorado Cada um de teus sorrisos me banha de tanto encanto Inspiração permanente desta milonga que canto Tua voz, som que fascina, como cantar darabonga Que busco em vários acordes num dedilhar de milonga Não aflorcemos nem nos lançantes, pois semos loucos de dar com pau Cruzemos a nado se o rio não dá val Neste mundo veio flor de cabuloso E o malabruca quando esconde o toso Nós exporíamos bem no sangrador Em rancho de China se campeamos amor Entremos sem sono e garantimos o pozo Não aflorcemos nem nos lançantes, pois semos loucos de dar com pau Cruzemos a nado se o rio não dá val Neste mundo veio flor de cabuloso E o malabruca quando esconde o toso Nós exporíamos bem no sangrador Em rancho de China se campeamos amor Entremos sem sono e garantimos o pozo Em rancho de China se campeamos amor Entremos sem sono e garantimos o pozo Cemo medonho no cabo da tensa Gostemo mesmo é do buchicho grosso Que é pra sair tramando o pês grosso Ao trato e largo na luma rancheira E vem campando e levantando o poeira Cota gaúcha, vício de campanha Dembemos a goela no trago de canha Pois eu loco de lara frontera Cemo bem loco Loco de bueno Mas temo veneno Da bollada vaca Quando o sangue ferve Viremo a cabeça Por Deus, paisano Ninguém ataca Cemo bem loco Loco de bueno Mas temo veneno Da bollada vaca Quando o sangue ferve Viremo a cabeça Por Deus, paisano Ninguém ataca Viremo a cabeça Viremo a cabeça Viremo a cabeça Viremo a cabeça